A Balada do Terror e Oito Variações foi um trabalho litográfico muito raro, lançado em 1971, com apenas 20 exemplares. Nunca tinha sido feito um álbum de litografias, eu acredito, no Brasil. E essas litografias, você sabe, são uma técnica muito complexa, que é feita tudo à mão. O álbum acaba de ganhar um vídeo explicativo e uma exposição virtual em que Maria Bonomi, um dos principais nomes da criação artística no Brasil, mostra a atualidade das questões abordadas neste trabalho, desde a preservação da Amazônia até a luta feminista pelo mundo. Ele é um pouco uma obra que tem um lado artístico e tem um lado didático, porque as coisas são sempre as mesmas, elas se repetem, elas voltam, tudo em cíclico. Então, de repente, a Balada do Terror e Oito Variações ficou atual, pelas imagens que ele tem. Hoje em dia, temos outras questões, poderíamos ter muita questão, o que não falta é tema. Na pandemia, as pessoas estão garimpando mais, estão indo ver o porquê das coisas. Eu acho que essa é a grande diferencial. Clarissa Brito, para a Rede Vida de Televisão. Aprender a Rede Vida de Televisão.